Querida Guardiã do Lar e futura Guardiã do Lar, no nosso primeiro encontro, no nosso primeiro momento de reflexão, eu apresentei para todas vocês como surgiu a comunidade que depois se tornou um ministério chamado Guardiãs do Lar. E eu falei naquela ocasião que este ministério surgiu inicialmente da minha necessidade de orar, mais especificamente pelo meu esposo. Então, a reflexão que nós vamos fazer neste momento envolve exatamente a oração. O que acontece quando nós oramos? Eu vou ler aqui o texto e nós vamos refletir e meditar e comentar. Algo surpreendente acontece em nossos corações quando oramos por outra pessoa. A inflexibilidade se desfaz. Tornamos-nos capazes de suberar as mágoas e perdoar. Acabamos até amando a pessoa por quem oramos. Orar é milagroso. Isso acontece porque quando oramos, entramos na presença de Deus e Ele nos enche com o Seu Espírito de amor. Entende por que Jesus disse, orai pelos vossos inimigos? Quando você ora por seu marido, o amor de Deus por ele irá crescer em seu coração. Você irá descobrir também o amor por você crescendo no coração dele, sem que ele saiba sequer que você está orando a seu favor. Eu vou dar uma pausinha aqui. Depois que nós fizemos os 50 dias na comunidade Guardiãs do Lar, fizemos 50 dias de oração pelo esposo, algumas esposas entraram em contato comigo dizendo que já nas primeiras semanas, nos primeiros dias, melhor dizendo, nos primeiros dias da jornada de oração pelo esposo, elas já começaram a perceber a atitude diferenciada dos seus esposos dentro do lar. É por isso que a oração é a linguagem suprema do amor. Ela consegue comunicar-se de uma forma como nós não conseguiríamos. Já vi mulheres que não sentiam mais amor pelo marido descobrirem que esses sentimentos vieram com o tempo à medida que oravam. Algumas vezes elas se sentiram diferentes logo depois da primeira oração sincera. Falar com Deus sobre o seu marido é um ato de amor. A oração dá lugar ao amor que gera mais oração que, por sua vez, dá lugar a mais amor. Mesmo que a sua oração não seja feita por motivos completamente generosos, eles irão tornar-se menos egoístas à medida que a oração continuar. Você irá perceber que está sendo mais amorosa em suas reações. Notará que problemas que antes provocavam conflitos entre ambos deixarão de ocorrer. Vocês chegarão a acordos mútuos sem discutir. E esta unidade é vital para a paz no lar, para a educação dos filhos em um ambiente realmente celestial na Terra. Quando não estamos unidos, tudo desmorona. A oração promove unidade, mesmo que vocês não estejam orando juntos. E então, minha amada guardiã e futura guardiã, você tem orado pelo seu esposo e pelo seu futuro esposo para que ele tenha o coração transformado assim como o seu? Você tem caminhado com Jesus em oração todas as madrugadas, que é a hora silenciosa, é a melhor hora para estar com Cristo intercedendo por aquele que é a sua carne que Jesus possa te encher do amor dele para que esse amor transborde em uma oração, em uma cobertura protetora de oração ao redor do seu esposo para que a sua família seja realmente uma representante de Cristo aqui na Terra. E então, diante de tudo isso que nós meditamos a respeito do que a oração pode fazer por você e pelo seu casamento, pela sua família, você gostaria de se unir a mim em uma oração, a oração da mulher sábia, da esposa sábia? Vamos orar? Senhor, oro para que me ajude a dar bons frutos em minha vida. Ensina-me a plantar as sementes certas em meu coração. Faça crescer o que já foi plantado em mim pela Tua Palavra. Sei que cada momento que passo em Sua presença em adoração, louvor e oração, rega, nutre e faz crescer as sementes de Seu caráter em mim. Impeça-me de fazer qualquer coisa para inibir esse processo. Cultive uma colheita na boa terra do meu coração que produza cem vezes mais. Sonde o meu coração e mostre-me todas as sementes ruins que foram plantadas lá, para que eu possa arrancá-las e expulsá-las. Eu me submeto ao Seu processo de poda. Ajude-me a renunciar a qualquer coisa em meu coração ou em minha vida que não deveria estar lá. Guarda-me de todo orgulho. Não quero que nada me impeça de colher o fruto do Teu Espírito em minha vida. Suplico em nome de Jesus. Amém. IAG. Juntos avançaremos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto